Eu tenho dito que é um grande prazer ver o Corinthians jogar. É, você não está ouvindo errado, não. Está certo. Não esse Corinthians que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Masculino. O prazer que eu tenho é ver as meninas do futebol feminino corintiano jogarem. A vitória sobre o São Paulo por 3x1 na primeira decisiva do Campeonato Brasileiro é apenas a confirmação do futebol que temos visto nos últimos tempos, que foi base da seleção brasileira, que jogou muito bem a partir da metade da Olimpíada e ganhou com todos os méritos a medalha de prata. E agora o Corinthians leva para a Neoquímica Arena a decisão com ampla vantagem. O São Paulo vai ter que se desdobrar, mas o Corinthians é favoritíssimo. Agora, a bola que essas meninas estão jogando, né, é realmente espetacular. Parabéns, Corinthians. Parabéns não só pela vitória, por dar exemplo dos homens. Se os homens imitassem as mulheres corintianas, o Corinthians não estaria nessa situação deprimente no futebol masculino, viu? Isso é verdade. Obrigada.